Repensando a vida devido à pandemia de Covid-19, Sergei Makhno Architects introduziu o Plano B, um conceito inovador de casa subterrânea. O bunker de concreto é um espaço residencial autônomo que pode ser situado em qualquer local, a uma profundidade de 15 metros ou menos, proporcionando conforto e funcionalidade. Visto de fora, o Plano B dos arquitetos Sergei Makhno lembra a entrada de um museu de arte moderna, ou mesmo uma base militar. O edifício tem uma forma simples e concisa, durável e confiável, mas também esteticamente atraente. Não intimida e permite a entrada tanto pelo solo como pelo ar. A estrutura é dotada de três entradas e heliponto na cobertura. Segundo recomendações internacionais, o piso superior está a 15 metros de profundidade. Penetrar mais profundamente no bunker inclui as seguintes camadas. Uma sala de estar, um piso com um sistema de tratamento de água e gerador, uma camada de equipamento elétrico e, no fundo, um poço. O Plano B tem três saídas e um anel de evacuação resistente ao fogo que pode ser alcançado de qualquer ponto do interior. Dessa forma, em caso de emergência dentro do bunker, os moradores podem chegar imediatamente à rota de evacuação. Numa sala separada, existe uma horta com fito equipamentos, onde se podem cultivar hortaliças e algumas frutas. As funções do edifício devido a sistemas autônomos, abastecimento de água, esgotamento sanitário, sistema fechado de ventilação com recuperação, captação e purificação do ar. Além disso, há uma sala separada para atendimento médico, com um isolador e uma área fechada para armazenamento de estoques de medicamentos. Aconteça o que acontecer, na superfície da Terra, a vida no Plano B continuará.